Olá, bom dia para você que acompanha o nosso portal Meon, sexta-feira, dia 1º de dezembro. Obrigado por você que está desde manhã acompanhando o nosso portal e também no nosso Facebook, sempre acompanhando as principais notícias do Meon. Boa chegada de dezembro para todos nós, o ano passa rapidinho. E o nosso WebTV no ar mais uma vez, vamos falar hoje sobre política em São José dos Campos. Eu estou junto aqui com o vereador José Dimas, vereador de São José dos Campos. Antes da gente começar o nosso bate-papo, se você quiser saber mais informações sobre os radares em São José, que começam a fase de teste hoje na cidade, entro no nosso portal, tem uma matéria lá explicando sobre isso. Quase cinco meses que a cidade não tem os radares, foram retirados. Desculpe minha voz, que eu estou meio gripado. Quase cinco meses sem radar na cidade, os radares iniciaram hoje. Mas é em fase de teste ainda. Então, se quiser se informar mais sobre essa questão dos radares, é só entrar no nosso portal. Também tem a programação do Natal Iluminado em São José dos Campos. Tem uma matéria sobre a sessão da Câmara de São José ontem, que debateram a questão do projeto Escola Sem Partido. Foi adiada a votação. A gente vai falar sobre isso com o vereador José Dimas também. Tem a notícia do homem que foi esfaqueado pelo ex-marido da namorada em Campos do Jordão. Notícia também no nosso portal. O motorista que morreu após ser lançado do veículo, um encapotamento na Via Dutra. Então, se você quiser as informações da nossa região, da região metropolitana do Vale do Paraíba, entre no nosso portal meon.com.br, que lá você vai se interar sobre tudo o que acontece na nossa região. Então, como eu falei, dezembro começando, nossa primeira WebTV do mês, recebendo hoje o vereador José Dimas, vereador de primeiro mandato em São José dos Campos, vereador pelo PSBB, partido do prefeito Felício Ramut. Felício Ramut. E, vereador, obrigado pela tua vinda, por aceitar o nosso convite no nosso WebTV. Obrigado por comparecer aqui no nosso WebTV. Eu agradeço, Fernando. Pô, muito legal aquelas relações do portal meon, já conhecia pela rede social. É inovador, parabéns. Fico contente e obrigado pela oportunidade também. Maravilha, Fernando. Obrigado pelo convite. Então, pelos próximos 10, 15 minutos, a gente vai bater um papo sobre um pouco da política em São José dos Campos. Começar falando, vereador, sobre um dado que foi divulgado hoje. O PIB trimestral foi divulgado hoje, o PIB do trimestre nacional. E teve um aumento de 0,1% do PIB. Essa informação também você encontra no nosso portal meon. E esse número só não foi maior por causa do agronegócio, que é a área que foi mais atoa. Nacionalmente, o agronegócio teve uma queda de 1,2%. Foi o que puxou esse número que os economistas esperavam que chegasse a 0,6%, o aumento do PIB. E como que o senhor tem visto essa área do agronegócio na nossa região? Apesar dessa queda no trimestre nacional, como que o senhor vê essa área aqui em São José dos Campos, aqui na região do PIB? Essa queda, esse nível nacional, é o trimestre, o último trimestre, mas, na verdade, o agronegócio tem segurado, até agora, essa questão econômica no nosso país, que passa por muita dificuldade. A nossa região sempre foi alavanca, no começo do século passado, até no meio do século, com o advento da tecnologia, mudou um pouco o foco. Mas só na região de São José dos Campos, que dois terços é território rural, nós temos aqui pouco incentivo para o agronegócio, principalmente da bacia leiteira, que foi bastante pujante aqui na nossa região. Mas nós temos esperança que o governo do Estado e a Prefeitura de São José dos Campos possam investir e dar mais oportunidade para quem vive da economia rural. Que tipo de trabalho tem na cidade hoje, voltado para o próprio negócio? Pouca coisa, Fernando, porque, tem uma ideia, de 100% de todo o produto de horta, fruta e grangeiro que nós consumimos nas cidades de São José dos Campos, restaurantes, bares, enfim, nas escolas e indústrias, 100% disso, 70% vem na região de Mogi das Cruzes. Cinturão Verde. Então, quer dizer, é um grande fornecedor de horta e fruta e grangeiro aqui na região. 20% vem das cidades vizinhas e sul de Minas. Apenas 5% nós produzimos aqui em São José dos Campos. Então, quer dizer, é uma contradição. Apenas 5% produzimos e construímos aqui de tudo aquilo que é consumido em São José. E temos dois terços de área rural. Então, dá uma defasagem. Precisamos investir mais. Tudo que você plantar aqui em São José dos Campos tem comércio, consegue se vender. É pouco plantado, pouco utilizado. Pouco utilizado, pouco desenvolvido, pouco apoiado. Temos aqui algumas plantações de caqui, 60 toneladas a anos, banana, um pouco menos, alface, essa hortaliça é muito grande, e mais produtos processados. Mel, queijo, que tem uma produção de queijo muito grande na região norte. E esses produtos ficam na cidade? Muitos deles ficam. Já tem mercado aqui. Inclusive, nós queremos alavancar, nesse sentido do agronegócio, a agricultura familiar. Um projeto que já tem muitos anos do governo federal, mas que poucos conhecem. Então, os produtores da zona rural, ele tem um mercado muito grande aqui, no sentido de que a Secretaria da Educação pode comprar até 30% do seu consumo para a merenda escolar. E, de certa forma, gerar até economia. Porque você deixa de comprar de outra cidade, você está produzindo aquilo, você incentiva até a questão do emprego na cidade. É, a Secretaria da Cultura quer comprar, mas não tem quem fornece. Então, a gente tem que comprar de outros estados, inclusive. E esse dado é importante. São José tem dois terços de área rural. Rural. Apesar de ser uma cidade urbana, industrial. Quando você fala em São José, você pensa em indústria, mas dois terços da cidade é área rural. Perfeito. E só 5% do que é produzido vai consumido aqui. É consumido aqui. O que falta para a cidade equilibrar esse mundo? Falta recuperar a missão da agricultura em São José dos Campos. Avançamos muito na área da tecnologia. Então, tem automóveis na região, o avião. Isso é muito importante. Startups, né? Tem um parque tecnológico. Aliás, quero agradecer aqui ao secretário Mano, ao Felício Ramut, que tem avançado. estamos propondo aí um parque também do agronegócio, da agricultura, lá no parque tecnológico, de viés de tecnologia da informação. Isso é muito importante. Mas falta, Fernando, então, redescobrir, né? E a questão da vocação da agricultura aqui em São José dos Campos. Mas, por curto prazo, é possível reivindicar isso ou é um trabalho? Nós temos um projeto. Não, nós temos um projeto de uns 10 anos aqui. Depois que voltamos, fizemos um trabalho com nossa equipe bastante técnica, né? Nós temos essa ideia. Esse ano, nós passamos só buscando quem são os produtores. Semana que vem, a gente vai reuni-los. A ideia é formar uma cooperativa. Temos muitos aqui. Quantos produtores têm listado? Nós não temos listado, não temos listado. Mas tem mais de 50 pequenos produtores. pequenos produtores que estão em via de documentação mais correta nesse sentido. A gente compara com a gente das coisas. O grupo é muito grande. Então, além disso, estamos começando. As pessoas que têm terra hoje, elas veem a terra como bem e transformação, né? Uma hora financeira, né? Quer vender. Então, vai aqui, né? Quem tem terra e queira gerar emprego e renda, nos procure. Nós fazemos, tem um grupo nosso lá que orienta-se que pode plantar, se pode, sei lá, mel, abelhas, enfim. E hoje, está crescendo muito esse mercado do peixe, a piscicultura, né? Então, tem mercado muito grande em São José e fora de São José. Na região de São Francisco Xavier, tem alguns pesqueiros e não vence de produzir porque tem mercado. Então, a pessoa precisa saber que quem tem uma terra, não venda, não faça um parcelamento desordenado do solo, mas procure, talvez você possa gerar renda e trabalho nessa terra. Acho que um dos grandes problemas também, um impasse para isso não aumentar tanto, é a questão da necessidade de tecnologia na área rural. Sim. Nesses dois carinhos, o ministro da ciência e tecnologia esteve na cidade em São José ontem e anunciou a questão da internet para a área rural. Mas é um anúncio que a gente anuncia político, né? Anunciou, mas vai acontecer, não sabe quando, precisa de uma série de coisas que a gente vai começar a ver. Então, não é algo concreto ainda para os produtores rurais. De verdade, bem lembrado. É um anúncio importante, mas o que isso vai trazer de benefício e não tem estimativa, né? Não tem. Mas daqui a um, dois anos, só a sua ideia. Nós temos a esperança. Eu estive lá no anúncio, acompanhei, até fiquei mais próximo do ministro, olha, um agradecimento aqui à persistência do ministro Kassab, porque no período de cortes, isso aí estava na lista de cortes e ele conseguiu continuar, porque não é só um trabalho dele, é um trabalho de mais de dez anos, né? O satélite brasileiro foi lançado e agora nós temos o nosso satélite, nós temos condições de ter esse sigilo de informações através das chaves, né? dessas informações e tem então um canal para que 100% da área do território brasileiro tenha cobertura pela internet, telefonia, isso é um ganho extraordinário. Mas pelo que eu percebo, viu, Fernando, é possível, acho que o ano que vem nós temos algumas coisas já, porque é um processo. O ano que vem o ministério vai lançar esse chamamento, as empresas quiserem credenciar para fazer a gestão desse meio, né, de comunicação, e são os dados campos e estar na lista. Então, eu tenho esperança que o ano que vem tenha as boas notícias. Aqui, não é tão familiarizado com o assunto, eu preciso explicar essa importância da tecnologia iniciada no negócio para o produtor que vai plantar alface. Não, perfeito. Não precisa ter internet, precisa de uma série de coisas que precisa se cadastrar, emitir nota, né? Tem uma série de burocracias que para vender para o poder público, por exemplo, tem que ter todo esse processo. Exatamente. E o governo do Estado, eu estive lá na Secretaria da Agricultura, o Arnaldo Jardim, muito bem recebido, foi um espanto, depois de muito tempo, um vereador vem aqui de São José dos Campos, que é a cidade tecnológica, falar, né, acostumado a ouvir aqui falar da estrada, da porteira, alguém vai falar do agronegócio. Fantástico. Então, é importantíssimo ter acesso à internet, porque existe um sistema de compras públicas que hoje a agricultura familiar, o pequeno agricultor pode vender para as prefeituras, o Ministério da Defesa, o CTA, enfim, e tudo isso é via internet. Então, sem instrumentos que é muito difícil, além do que pode ter cursos, pode ter inovação, o conhecimento é muito importante. Exemplo disso, a Europa fortemente trabalha com essa questão da agricultura e tem acesso. Então, tudo fica mais fácil quando tem a comunicação às jornaças. E uma dessas questões que deve ajudar o produtor é a questão do poupa-tempo rural. Se você ainda caminha para ter isso, não é uma coisa real. Nós fomos lá no governo do estado o poupa-tempo rural. Nós fomos no estado rural ambiental. Nós fomos ver a ideia do poupa-tempo rural. No começo, era uma carreta onde o governo do estado ia, mas para a roça não dá para levar carreta. Então, isso passou a ser um portal onde as pessoas fazem compras públicas. E o poupa-tempo rural ambiental, essa é uma proposta do nosso mandato para o prefeito Felício. Ele está muito contente. Nós já fomos em Botucatu, lá tem o poupa-tempo ambiental e nós achamos e acreditamos que é possível o rural meio ambiente. Não dá para fazer. Você quer saber quem cuida. Uma coisa puxa a outra. E quem cuida mais da zona rural, quem mantém e preserva a zona rural é o morador que está lá. Então, o poupa-tempo rural é uma ideia que, não sei se o ano que vem, mas pode se tornar factível, é um local onde quem mora na zona rural, quem vive, quem produz, terá todas as informações, orientações, até porque o cidadão rural acorda três, quatro da manhã para tirar o leite e vem um documento com ele, talvez fique até dificuldade de saber do que se trata. O INCRA seria um posto muito interessante para ajudar, cadastros, enfim, tem uma série de documentos guia para transportar animal, precisa de um ponto para que os moradores do rural sejam bem atendidos. Perfeito. Virado, o senhor esteve na sessão ontem, na sessão da Câmara não tem, se não quiser, a sessão começa às cinco e meia da tarde para quem gosta de política e se interessa pela política local. às terças e quintas-feiras as sessões da Câmara e ontem teve um protesto muito forte durante a sessão que estava para ser votado o projeto Escola Sem Partido. O projeto já deu muita colégia em Quinta-Aubaté, chegou em São José primeiro no vereador e no bispo do PF e foi adiada essa votação e tem muito protesto. Como o senhor vê o debate desse tema e como o senhor se posiciona com relação a esse projeto? Esse projeto entrou na pauta sem acordo comum com a base, certo? Com a base dos vereadores que apoiam o governo e na reunião nós discutimos, não é o momento, é um projeto polêmico, aliás, esse projeto já vem sendo discutido em Brasília, o deputado Flavinho tem trabalhado, aliás, teve uma audiência pública em São José dos Campos, que eu não acompanhei, mas depois assisti o vídeo e está passando pelo Brasil, tem seis projetos lá em Brasília, vem discutindo mais de dois anos, é muito delicado, mas no meu ponto de vista não tem nada de novidade desse projeto porque realmente dá às pessoas, às crianças, aos adolescentes o direito de aprender o que a escola tem a função, matemática, física, conhecimento, claro, agora não precisa, não precisa de nada de lei, o que acontece é abuso de algumas pessoas que usam a sala de aula para fazer uma espécie de catequese, então é ruim, mas esse projeto, eu digo, no ponto de vista não tem nada de novidade, mas não é consenso e aqui em São José dos Campos a gente, não há consenso de que isso deve votar, então, na medida do possível, a gente vai lutar para que não entre em pauta, deixa a Brasília decidir e depois a gente vê, até porque, se votar, o prefeito vai ter que vetar. Então, o Batel até paralisou a votação e considerou inconstitucional. Não, isso entrou na... Não é função do município de legislar sobre isso. infelizmente, nesse momento, as pessoas, às vezes, querem mostrar que tem uma bandeira e, enfim, foi uma coisa muito lamentável. Você tem condição de ser votado contra o projeto? O projeto a ser votado aqui eu sou contra, mas as ideias do projeto são a favor. É contra votado no município? Não, não é coisa do município, o Brasil já está conseguindo, está desenvolvendo, tem várias ideias, tem seis projetos, seis projetos. Então, eu acho que as famílias poderiam ficar mais atentas, porque, realmente, chegamos num Brasil onde, ainda bem que a coisa mudou de rumo, porque nós estamos passando o Brasil, como diz, ali, porque tem a política, os políticos estão mal vistos, ainda bem que aconteceu, está na hora agora de tirar o joio do trigo, o trigo, o jogo, você separar, e aí não tem partido, qualquer partido, mesmo no meu partido, no meu partido também tem gente que precisa ser colocada no seu lugar, mas essa questão da discussão da escola sem partido, eu, como eu disse, não tem nada de novidade para mim, o que tem que fazer, o professor tem que fazer o seu papel, o aluno também, e a família. Educação é com a família. Infelizmente, existem muitos órgãos de comunicação, muitos viés para o seminário de cultura, desviando, até com insistência, para denegrir e deformar o conceito de família. Então, infelizmente, tem, e se descuidar, eles vão entrando cada vez mais, e nós estamos testemunhas de que a criança, ela precisa e tem o direito de ter uma formação sólida. Perfeito. Eu queria agradecer a tua vinda, a gente falou que ia conversar nos 10 minutos, já foram quase 17 minutos de bate-papo, queria agradecer a tua presença aqui com a gente. O senhor comentou que na semana que vem, terça-feira, vai estar com o secretário de Estado, de Meio Ambiente, Maurício Guzadim, para tratar sobre a questão do Poupa Tempo, que se não tiver esse retorno, passa para a gente aqui do Meio, que a gente tem interesse em noticiar sobre isso, que é um assunto muito importante para a cidade. Não, certamente, eu estarei juntamente com o deputado Hélio Chimouto, aliás, foi o deputado Hélio Chimouto que preparou essa agenda, ele está bem, está empenhado também nessa missão, nós estamos montando uma frente parlamentar do agronegócio aqui no Vale do Paraíba e também lá no Vale Histórico para recuperar. Então, com satisfação, trarei depois as novidades aí. Da minha parte, muito obrigado, contente de estar aqui, poder partilhar um pouco da nossa ideia, estou à disposição para mim, como diz um, trabalhei 10 anos na prefeitura com o Emanuel Fernandes Eduardo Cury, tenho orgulho de dizer isso, e aprendi com o Emanuel que política também é lugar dentro do bem. Política é uma ferramenta importantíssima e dinheiro público é dinheiro sagrado. Então, eu faço isso na minha política como uma missão. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, agradecer a todo mundo que acompanhou também, estou olhando aqui mais de 1.200 pessoas alcançadas na nossa live, agradecer a todo mundo que acompanha o portal Emanuel no Facebook, também pelo celular, pelas nossas mídias sociais, pelo nosso portal. A nossa revista Metrópole Magazine, na edição de dezembro, deve sair do forno semana que vem. Então, você que nos acompanha em todos os produtos do Grupo Meon de Comunicação, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um bom início de final de semana, um bom fimzinho de sexta-feira para todo mundo, um bom mês de dezembro. A gente volta para a nossa UAB TV, agradecer ao vereador José Dimas, do PSDB, pela visita e continuar acompanhando o nosso portal Meon, você vai ficar sempre muito bem informado lendo as notícias do nosso portal. Um abraço para você, obrigado, uma boa sexta-feira e até mais. Obrigado. Obrigado. E aí, Obrigado. 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 Obrigado.